Hora dos babadinhos dos famosos, tô aqui com ele, maravilhoso, Emiliano Gomes, do portal Pops de Ampa. Chegamos. Tem fofoca hoje, né, Emiliano? Hoje tem fofoca, mas primeiro quero, ó, 200 mil seguidores aqui pra TV Tambaú, então isso é muito legal, mas vamos começar a falar do povo, né? Rapaz, eu vi, né, que o jesuíta Barbosa, o jovem de Pantanal, ele reatou mesmo? Foi com... Reatou só foi um flashback. Olha aí, né, tá a foto aí dos dois, o Fábio Aldi, que também é ator e fotógrafo, e o jesuíta Barbosa. Eles já tiveram um romance aí no passado, inclusive o Fábio Aldi fez um filme muito legal chamado, é... Esqueci o nome do filme, mas tudo bem. E aí eles voltaram sim, tiveram um romance aí de muito tempo e agora estão reatando, foram vistos juntos no bar. É, porque assim, o jesuíta no início da novela disse que tava numa fase bem hétero da vida, a gente achava até que ele tava com o Juma, né, Juma? É Jumão, não é? Com o Juma. Com o Juma, esqueci o nome da atriz maravilhosa. Juliane Gullin. Alanis Gullin. É, Alanis. Então assim, ela é maravilhosa, a gente achava e torcia talvez pelo casal, mas por conta da novela, tinha o chip na internet, né, mas o casal também é maravilhoso. Sim, mas era muito brincadeira dele, viu, Ingrid, porque assim, o jesuíta, na verdade, ele tem esse lado que ele não se importa se é homem, se é mulher, ele é livre, ele fala que ele se relaciona com pessoas. Não, mas Zine, esse casal é maravilhoso, ele e o fotógrafo é incrível, bem bonitos, né, casalzão, casalzão. Lindos, lindos, lindos. Bem bonitos. E aí, vamos rápido hoje, né, só rapidinho. Me conta aí essa história. Olha, a Viih Tube tá namorando com o Eliezer, né, que é ex-participante do BBB. Primeiro, todo mundo queria que eles se assumissem, assumiu. Assumiram finalmente. E agora, ela foi fazer uma viagem super chique, que eu adoraria fazer, eu acho que você também, pra Maldivas. Queria, bastante. Queria, né. E não, ele não foi junto. E aí, a galera ficou repercutindo, porque os dois não estavam juntos. E o que aconteceu? Ela deu uma resposta, a gente tem aí a resposta, né, pra... Tem a resposta pra gente? Gente, é uma viagem que eu tava marcada com a minha família há muito tempo. E ele tinha as coisas dele também em São Paulo. Que a gente não nasceu grudado, tá? É normal. Eu saio aqui, ele sai lá. Normalizem isso, pelo amor de Deus. Gente. E gente, normalizem também. Tem que normalizar, porque a galera quer ver sempre o casal grudado, né? Mas ela tem os compromissos dela, ele tem os compromissos dele. Então, tem que cada um seguir aí o seu lado, né? E tá tudo bem. Fazendo seus trabalhos. Ninguém precisa ser assim não, né? Super boni não. Ganhando seu dinheirinho separado. Olha só, quem deu o que falar também foi a Milady Mihaly, viu, Ingrid? Ela soltou uma nota também. Falando sobre isso de ver casal junto, a galera direto fica shippando ela com um, com outro. E olha aí o que ela mandou nas redes sociais. Parem de arrumar homem pra mim. Tô estressada com isso, tá? Eu sei bem o que quero e não aceito menos. Parem de me shippar com A, B ou C. Eu imploro. Isso é muito chato. A Grazi até falou que parece que mulher pra ser validada tem que estar com alguém. Vamos parar com isso também, tá? É verdade. Eu também concordo com ela. A Anitta fala muito sobre isso também. É, estressada ela é... Agora, já que a gente tá falando em casal... Casal, eita, finalmente. Casalzão, né? Casalzão, que lindos, né? Que é o Luan Santana, que ele ficou noivo da Isabela Cunha. Ela surgiu aí com a aliança de noivado. Um solitário maravilhoso, né? Linda, joia, né? Ele pode, né? Os dois podem e pode presentear a amada aí com uma linda peça como foi essa. E felicidade. O namoro faz muito tempo? Eles já estão juntos aí já faz um tempinho, viu? Eu não sei precisar a data, mas já tá pra anos aí, viu? Juntos. E aí a gente até tem a fofoca de Dola Bela, né? Que comemora o aniversário junto com Vanessa. Mas o nosso tempo tá bem curtinho. Mas aí eles comemoraram juntos, né? Estão assumidíssimos, eu acho que é agora. Assumidíssimos aí, comemoraram o aniversário deles juntos, né? 42 anos. E estão seguindo aí juntinhos. Eles também é polêmica, né? Que cada um dá a sua opinião. Cada um dá a sua opinião. Mas é legal ver eles conseguindo se reencontrar e conseguir manter, ter o apoio da família, né? Com maturidade, né? A Zezé tá apoiando, a família do Dado também tá apoiando, é isso que importa, né? Com maturidade. Com maturidade. Gato, muito obrigada pelas fofoquinhas. A gente amou, então já segue lá, né? Arroba a portal PopJampa, Emiliano Gomes X. E é isso, né? Então aí, vamos falar mais vezes e depois a gente volta pra mais. Amanhã, Maga tá de volta. Maga tá de volta, Desica tá de volta também. Vem aqui no Com Você. Beijo, gente. Muito obrigada pela companhia hoje. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.